E aí Chegou o aniversário da cidade mãe e temos muitos presentes pra você. São 140 anos de história e um ano e meio de transformação com recursos próprios. Mais de 8 mil metros de construção de rede de esgoto. Na Bela Vista, Ranchinho, Guarapuava, Loteamento São Gabriel e Barreiros. Reforma do CAP, reforma do imóvel da rodoviária para implantação do saque. Manutenção de calçamento na sede, nos povoados e distritos. E tem mais ação com recursos próprios para presentear a cidade mãe. Mais ação na limpeza pública. São três caminhões compactadores. Coleta nos povoados e distritos. Manutenção no lixão. Poda de árvores regulares. Mais ação na iluminação pública. Banho de iluminação pública. Novos braços de luz. Iluminação no perímetro urbano na BA 233, que liga a Riachão, a Ixu. Limpeza de mais de 26 aguadas públicas. Manutenção e cascalhamento das estradas vicinais do município. Mais cuidado na cidade mãe. IPTU premiado. Convênio de 30 mil por mês como Hospital Bom Samaritano. garantindo atendimento a gestantes 24 horas. São 140 anos de história e um ano e meio de transformação com recursos próprios. Parabéns, Iaxão do Jacuípe. Cidade mãe. Iaxão de tanta alegria. Terra de campo sem fim.